Bom, eu preciso ter uma conversa aqui séria com vocês. Ih, gente, reúne aqui. Vamos sentar aqui que lá vem testão. Perdi a paciência, deu pra mim. Não aguento mais ser psicólogo e cuidar desta pensão. Preciso de um sucessor para administrar isso aqui comigo. É, naturalmente sou eu, né? Sou herdeira. Claro que não, Jéssica. Ela não vai botar uma desequilibrada, entendeu? Quem é a única lúcida aqui? Quem é que tá com saúde mental? Vocês estão caricatas há anos. Eu sou dono de grife, DJ, conciércio, famoso agora como DJ aloca. Eu que tenho que ser o herdeiro daqui, gente, natural. É, para a palhaçada, a caricata. E a caricata aí não entra no grupo daqui, não. Ah, caricatona. Ah, Kiko, Madi, quem pode ser sou eu. Porque eu já fiz essa função uma vez e tô preparada pra fazer a segunda. Como é que eu posso confiar em vocês? Eu fico fora de casa dois dias e olha o que eu encontro. Mas aí é culpa sua, linda. Quem mandou ficar dois dias era pra ter ficado três. Jéssica, tem razão. Paciência, tem limite. Eu vou me recolher porque estou muito cansada. E pra variar, as pessoas aqui dessa pensão nem sequer me perguntam. E aí, foi bom o seu congresso? Alejandro, vem comigo, tá, meu querido? Não vai ficar limpando tudo pra eles, não. Vamos embora? Vamos? Sim, vamos, dona Gio. Maricorne, fique você sabendo que a jurada que te deu 9.9 fui Gio. Que é muito chupado. Dona Gio, vamos comigo, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Gentalha, gentalha. Vocês viram isso? Que horror, gente. Que horror. Eu fui traída no seio do meu próprio lar. Satisfeitas? Agora, por conta de vocês, eu fui deserdada. E ser boba sozinha, você já se deserda. Tchau, tchau, tchau.